oi pessoal tudo beleza com esta pedrago estamos com um gameplay meio diferente no canal mas que nada galera um jogo aqui clássico no canal mario kart 8 galera é isso aí que já faz um tempinho que não aparece então estamos aqui para retomá-lo né onde eu pretendo muitas vezes chamar pessoas para jogar aqui comigo primos né meu pai e sem mais delas galera já deixa o like e se inscreva no canal ativar as notificações no fundo do vídeo nem aquela comentada que eu compartilho porque isso ajuda pra dedéu beleza galera vamos aqui onde mano na bero no versus race no time trials eu nunca fui nesse time trials velho vamos tentar esse time trial já que eu nunca fui né mano ou se eu já fui galera não lembro de ter ido é sério eu não tô zoando eu porque faz um tempo no jogo jogo eu não lembro de que mais vamos escolher aqui um carro mano a gente vai de moto mano quer saber agora a gente vai de carro velho como um classicão mano tudo classicão velho eu quero tudo o clássico do clássico isso e o clássico mais rápido de todos vamos lá galera ah eu quero doir mano que que é só o race race against rádio via o gás de aplausos de gás deita online gols olha eu não sei como funciona direito mas eu acho que é uma corrida contra o tempo entendeu tem tão tempo vai ser seu inimigo tipo vão ter fantasminhas lá né onde você aparentemente aquele fantasma vai vai ser dois minutos e alguma coisa outra três minutos vamos embora aqui eu já estamos indo de boa tranquilão lá a gente tem os poderes para usar tá entendeu aqui a gente tá uma derrapada daquela bonita que não funciona bem então a gente usa não ainda não vamos esperar chegar numa linha reta e agora vai isso garoto calma que eu quero ir para cá não deu vai usar poder aí para compensar isso pulou chegou aqui pulou de novo meu deus oh my god mas estamos indo bem galera estamos indo bem mas estamos indo bem galera estamos indo bem vamos no nosso nariz antes que a gente bata aqui cadê mano não é muito oportuno né para usar o nosso último turbo é vai agora mano vamos lá isso garoto estamos indo bem mano nós estamos muito bons nossa agora foi uma anto demais vamos por aqui em cima pulou chegou aqui em baixo vai nossa ele ainda deu certo porcaria a gente vai ganhar já mas não falta mais uma volta né ó lá a última volta tudo bem vai vamos lá isso aqui é um jeito de pegar um fio nossa agora as vaquinhas estão na frente não é menos vai vaquinhas tudo bem vaquinhas tudo bem tudo bem vamos lá ferro vamos vaquinhas vamos vaquinhas as vaquinhas estão me mandando energia positivas nossa agora vai ser o campo perfeito seria se não tivesse batido lá no... né negócio mas tamo ai não nossa mano salvou velho eu passei direto pelo negócio então tecnicamente não perdi velocidade 2 minutos mano nossa acho que a gente poderia ter feito melhor tipo 1 minuto e 50 ó lá 40 38 ahn entendeu tá vamos então vamos mudar o percurso né percurso não a pista né a pista vamos usar a pista vamos fazer até as pistas aqui nesse vídeo foi uma vamos fazer mais duas é aparentemente eu nunca fiz esse modo mesmo porque não sei como funciona ahn uma que eu gosto muito mano eu gosto daquela da dança a musky pair aqui essa daqui é muito louca velho eu quero correr com o... o nicho ele fez em 2024 olha ele usou aqueles ali olha lá nossa nossa ele é maior de todos acho tá vamos jogar de novo com o fantasma que é não foi nada fio vamos jogar um solo race então vai ó a primeira foi em 2 minutos em 1 vamos ver em quanto tempo eu termino essa pista aqui velho e a última vai ser mais difícil né porque tem que ser mais difícil a star a star rainbow mano a star trek sei lá o nome daquela fase mano ela não presta velho não presta ela é ridícula de de difícil ridícula de fácil eu ia falar ridícula mas ela é muito difícil isso mano dá pra restart isso na moral né mano restart velho não vai dar quero tanto 3 2 1 vai isso garoto lá vai isso foi bom foi bom deixa então tem que bater mano bater aqui é muito perigoso olha lá é burrice do garoto vai isso nossa senhora mano como é que eu sobrevi saco vamos a gente está nos 32 segundos ainda dá em na boa olha lá vai mudar não vai primar nesse nesse oh meu deus mantém 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 pode até ressar em tantos lugares carinho nossa mano foi isso aqui eu morri esmagado por aquele bichão isso derrapou de novo isso primeira volta feira galera nossa foi um minuto meu deus do céu olha lá a gente deu a primeira volta em um minuto nossa só que é bem longuinha talvez a gente não consiga bater o tempo da outra que é mais curta é isso vamos lá galera na boa é isso aqui foi mais fácil e aí ó tudo bem mano não estou muito ruim o que eu fui falar né mano é uma jamanta de falar não mano que raiva que dá velho bate mesmo não 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 vou ficar nervoso esse vídeo aqui eu não vou ficar nervoso esse vídeo aqui é da paz pensei que ia trocar bem na hora não trocou nossa estou indo muito mal hein estou indo podre como que eu pulei velho completamente do nada eu pulei eu pulo quando eles pulam entendi velho nossa não entendi muito ae mano nossa essa segunda volta foi 1 minuto e 6 mano é tipo essa speedruns velho do Max agora velho isso porque eu não dei a cambalhota velho cantava pulando ali nos piano mas isso tinha que tomar tempão o cheiro de plantinha lá mano acompanhando o ritmo uma frenética não cai isso boa última volta a gente não pode dar bancadas talvez a gente chegue pelo menos antes dos 3 minutos o que vai ser muito difícil toy 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 não vai dar e a dose a gente vai saber o que é o turbo porque a gente gastou absolutamente tudo 3 minutos e 2 foi foi 3 minutos e 2 bom eu acho né que pra essa pista aqui não foi tão ruim ó lá tem menos de 2 mano tem menos de 2 mano e o ghost dat create tá bom eu não sei o universo has ended quer o universo acabou tá bom tá bom será que vai dar mano? pra upload pra upload a véi pra poder correr contra nós mesmo mano vai ser um sonho ghost data has been uploaded vamos então mudar o curso de novo vamos então mudar o curso de novo não porque vai ser muito bom mudar o curso beleza então deixa eu olhar aqui beleza ó lá vamos pro fantasma ele fez em 1 minuto e 33 nossa senhora vai vamo 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 lá a gente vai correr como um fantasma é tipo então não vai ser alguma pessoa real vai ser um fantasma controlado por uma alma especial resumindo teve um cara que jogou e aí esse essa jogada dele foi gravado como um fantasma 3 2 1 vai ó lá ele já tá na minha frente mano olha que droga véi isso vai pulou vem aqui foi ali meu deus chegou frenético mano pelo amor ah não vou conseguir ultrapassar ele tão fácil véi ó o maluco tem habilidade mano oh 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 vai já foi a primeira volta que droga eu ganhei mais 1 minuto 1 segundo foi né vai 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 ah mano tá podre véi nossa o cara tá muito na minha frente ai pelo amor de Deus nossa nossa senhora que frenético ai cadê o cara não tô nem mais vindo ele senhor nossa mano o maluco vai realmente humilhar velho ele fez isso em ano 33 velho meu deus meu deus meu deus valeu cadê ele gente pelo amor também o carro dele pode ser diferente né o carro dele pode ser mais rápido olha o balzer ali mano nunca parei me conhecer na qual esse estádio é tão bonito é muito bonito ótimo já caí para a morte se não fosse o laquito mano nossa eu tô com turbo mano por isso que eu tô perdendo vai não adianta mais nada entendeu não adianta mais nada mano eu lose eu lose gente mas esse foi um new record olha lá tipo o jogo fala você perdeu você é um lead mas você fez um new record olha lá olha lá ele tava com carros diferentes mano totalmente diferente eu fui com um classicão mano tenta bater mais recorde no classicão velho não vixi você pode bater bem fácil ah não vai demorar bom galera nós vamos ficando por aqui se vocês gostaram desse vídeo mano se vocês quiserem mais vídeo de Mario Kart 8 like ai e comentário beleza galera mas enfim espero que tenham gostado do vídeo avaleem, curtam e compartilhem se inscrevam no canal e ativem as notificações e não se esqueça de dar o seu like porque isso é extremamente importante para mim então é isso galera valeu obrigado